A Lady Se eu pudesse ficar Um minuto a mais Com você Ali Você pra mim É tudo no mundo Quero ter você no tempo Cada segundo Cada segundo, amor Cada segundo, amor Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei Viver Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei A Lady Se eu pudesse ficar o dia inteiro Te amando, sem ver a hora passar Você pra mim é tudo no mundo Quero ter você no tempo, cada segundo Cada segundo, amor Cada segundo, amor Lady, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei Viver Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, sem você não sei Viver Você pra mim é tudo no mundo Quero ter você no tempo, cada segundo Cada segundo, amor Cada segundo, amor Cada segundo, amor Ah, sem você não sei Não sei viver, não sei viver Ah, 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 sim, você não sei Viver Ah, 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 sim, você não sei Você não sei, você não sei Sim, você não sei